Eu faço um trato contigo Eu faço um trato contigo Se você não vacilar Te leva um fim de semana lá pro Guarujá Mas se você pagar mil Com um monte de blá 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 Te amar lá no pé da cama e te esqueço por lá Algum tempo eu prometo te dar essa chance Pois nosso romance é só alegria Já não se incomoda nem cedo me acorda Se vou pra orgia Não dá mais beixame na porta do bar Se tô estressado vem me acalmar Tá tão diferente Pretinha nem dá pra acreditar Já pedi adeus e a tudo que é santo Pra esse encanto nunca se quebrar Eu cumpro meu trato Mas se pagar mil Te esqueço por lá Eu faço um trato Eu faço um trato contigo Se você não vacilar Te leva um fim de semana lá pro Guarujá Mas se você paga amigo, com um monte de blá 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 Te amarro lá no pé da cama e te esqueço por lá Anda tão sorridente, tão cheia de graça Pra me ver contente, me beija, me abraça Não é mais aquela que até sem motivo fazia ruaça Até o cavar comigo dá intriga Já não causa briga quando vou tocar Você nem se assanha e só me acompanha se eu te chamar Tá tudo firmado, contrato assinado Não há mais dilema, o verbo é amar Eu cumpro meu trato, mas se pagar amigo, te esqueço por lá Eu faço um trato, eu faço um trato contigo E você não vacilar, diga lá Se tiver por fim, você manda lá pro bachá Mas se você paga amigo, com um monte de blá 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 Te amarro lá no pé da cama e te esqueço por lá Algum tempo eu prometo te dar essa chance Pois nosso romance é só alegria Já não se incomoda, nem cedo me acorda se vou pra urgir Não dá mais vexame na porta do bar Se tô estressado, vem me acalmar Está tão diferente, pretinha nem dá pra acreditar Já pedi adeus e a tudo que é santo Pra esse encanto nunca se quebrar Eu cumpro meu trato, mas se pagar amigo, te esqueço por lá Eu faço um trato, eu faço um trato contigo Se você não vacilar, te levo no fim de semana lá pro bachá Mas se você paga amigo, com um monte de blá 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 Te amarro lá no pé da cama e te esqueço por lá Eu faço um trato, eu faço um trato contigo Se você não vacilar, te levo no fim de semana lá pro bachá Mas se você paga amigo, com um monte de blá 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 Te amarro lá no pé da cama e te esqueço por lá Eu te amarro Te amarro lá no pé da cama e te esqueço por lá Te amarro lá no pé da cama e te esqueço por lá Eu te amo, te adoro, pretinha, mas se sair da linha o bicho vai pegar Porque eu te amarro Te amarro lá no pé da cama e te esqueço por lá Vou te dar com carinho uma rosa, mas toma cuidado pra pôr, não murchar, porque eu te amarro Te amarro lá no pé da cama e te esqueço, pular Eu te faço um quinto de gostoso, mas toma cuidado pra não engordar, se não te amarro Te amarro lá no pé da cama e te esqueço, pular